A economia brasileira terá uma injeção de mais de 750 bilhões de reais nos próximos meses com as medidas de enfrentamento ao coronavírus, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. São recursos para socorrer estados e municípios, melhorar o fluxo de caixa das empresas, além de benefícios que vão direto para o bolso do trabalhador. Do Rio de Janeiro, Igor Santos conta os detalhes pra gente. Oi Igor, bom dia. Bom dia, Renato. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesse fim de semana que o governo federal vai rolar a dívida dos municípios. Ou seja, a cobrança vai ser adiada a exemplo do que já foi feito com os estados. Em uma videoconferência, o ministro disse que as ações para o enfrentamento ao coronavírus devem ultrapassar 750 bilhões de reais na economia. Além da ajuda aos estados e municípios, há também medidas para socorrer empresas. Além da antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas, do abono salarial, a inclusão de 1 milhão e 200 mil famílias no Bolsa Família e também o pagamento de benefício de 600 reais aos trabalhadores informais. O ministro afirmou que, apesar do déficit nas contas públicas, a prioridade é ajudar os mais vulneráveis. Vamos ouvir. Não vamos deixar os brasileiros para trás. Essa onda passa. Nós vamos, são três ou quatro meses do impacto. Isso vai passar. Já está a coisa da saúde, já está mais ou menos mapeada. O choque chega, sobe, escala, fica dois, três meses lá em cima e desce. Quando ele descer, nós temos que ter condições de começar a sair da crise rapidamente. Guedes ainda defendeu a aprovação das reformas administrativa e tributária para ajudar na recuperação da economia. E em outra videoconferência, também no fim de semana, ele pediu apoio dos prefeitos para atualizar rapidamente o cadastro dos trabalhadores informais que vão receber o voucher de 600 reais durante a pandemia. Renata. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações.